ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Tarifa de ônibus pode ficar mais cara em Manaus, a liminar que suspende o reajuste foi derrubada na justiça. Na BR-174, o guarda municipal morre ao colidir veículo que dirigia em árvore. Na Zona Leste, homem é preso, suspeito de matar a esposa. O motivo? Ele achava que ela tinha escondido as chaves de casa. Na Zona Norte, prestador de serviço forja assalto à empresa e acaba preso com mais seis comparsas. Motoristas agora podem pagar pendências com o Detran por meio de cartões de crédito ou débito, nas blitzes. E ainda mais da metade da população indígena do Amazonas é vacinada contra o vírus H1N1. Estes são os destaques do Jornal em Tempo desta quinta-feira, que começa agora. Olá, muito boa noite para você. Mais um homem suspeito de ter matado a esposa é preso aqui na capital. A vítima, uma jovem de 20 anos de idade, que foi assassinada em março deste ano, porque o marido achou que ela tinha escondido as chaves de casa. Jefferson da Silva Pinto, de 25 anos, foi preso ao se apresentar com um advogado na delegacia de homicídios nesta quarta-feira. Ele é o principal suspeito de ter matado a companheira Stephanie Rocha Chaves, de 20 anos. O crime aconteceu no dia 5 de março. Na ocasião, Jefferson estava bebendo na casa da irmã dele. E ao retornar para a casa onde ele morava, junto com o Stephanie, ele acabou se deparando com a porta fechada. E acabou dormindo no quintal. Ao acordar, ele acabou iniciando uma discussão com o Stephanie, pensando que ela havia escondido a chave. Foi quando ele acabou desferindo diversos golpes de faca contra a vítima. Ele cita que foi uma discussão banal mesmo. Eles estavam discutindo por conta da bebedeira dele. Ele passou o dia todo bebendo, consumindo bebida alcoólica. E isso fez com que gerasse essa discussão entre eles. E aí ele se armou da faca e, infelizmente, cometeu esse crime. O tio da vítima contou que o casal vivia em um relacionamento conturbado e que, por diversas vezes, tentou levar a Stephanie de volta para o Maranhão. Ela disse que, às vezes, eles usavam drogas, chegavam muito doidos em casa, queriam brigar. E ela ficava nas últimas também. Ligava para a gente querendo ir embora. E, às vezes, ela ligava para a gente para a gente dar um jeito urgente. Eu mesmo cheguei a vir buscar ela, mas ela não quis ir um dia antes de viajar. Ela disse, não, o Jefferson conversou comigo ontem, vai mudar. Em sua defesa, Jefferson disse que não queria brigar e que a esposa teria iniciado a discussão. Tirei minha camisa e botei lá no chão. Vou dormir aqui no chão só para não brigar contigo, entendeu? Aí, logo em seguida, eu dormi, acordei assim de tarde já, ela me chutando, perguntando a chave. Cadê a chave? Eu não tenho chave, minha filha. E ele se diz arrependido. Aí eu quero pedir perdão também à mãe dela, entendeu? Os familiares dela, entendeu? Eu queria muito pedir perdão para a mãe dela, a Marina Nova, entendeu? Jefferson foi indiciado por feminicídio e ficará à disposição da justiça. Que absurdo, né? E olha só essa história. Um homem que foi contratado por uma empresa de eletrônicos aqui em Manaus para transportar uma carga de celulares, simulou o roubo dessa carga e ainda planejou vender os aparelhos. Ele contratou seis comparsas para forjar o assalto, mas a polícia prendeu todos os envolvidos e a carga avaliada em quase 30 mil reais foi recuperada. O roubo aconteceu na última terça-feira em uma empresa de logística na Cidade Nova, zona norte de Manaus. Duas pessoas armadas abordaram o motorista do caminhão, que saía da empresa com uma carga de aparelhos celulares. Enquanto isso, outros quatro homens davam apoio em veículos do lado de fora. Sete pessoas que, segundo a polícia, estão envolvidas no crime foram localizadas na tarde desta quarta-feira em diferentes pontos da cidade. Moisés dos Santos, de 39 anos, é apontado como o mandante do roubo e teria contratado os outros integrantes. Moisés teria sido contratado para transportar a carga a um cliente em São Paulo. O intuito era ser reembolsado pelo suposto roubo e ainda ganhar com a revenda dos materiais. Acho que ele ia lucrar três vezes, porque ele já estava vendendo de novo a mesma carga que nós pegamos com ele. Essa parte da carga roubada, a gente pegou com ele também a materialidade do crime, na posse dele. E ele já estava negociando com o consumidor, o comprador lá em São Paulo, novamente a mesma mercadoria, só que dizendo que era outra. O material está avaliado em 27 mil reais. Toda a carga foi recuperada. O grupo foi autuado em flagrante por roubo majorado e a organização criminosa. A seguir, Detran Amazonas usa maquininhas de cartão para que motoristas possam pagar as pendências nas blitzes. É depois do intervalo.